Meu amor, minha coisa linda olhou aqui de novo logo cedo pra vocês, sim senhora Ah, que aí é noite, né? Mas o vídeo só grava bem cedinho porque a hora que eu vou sair pra rua que eu vou trabalhar, que eu vou fazer as coisaradas todas, né? Hoje eu vou testar alguns produtinhos de maquiagem que eu comprei lá na Shopee Quem assistiu aí o último vídeo que eu postei de coisinhas da Shopee Aí teve uma loja que eu comprei um monte de coisas de maquiagem Tem uma maquiagem aqui que vocês não viram, que eu não postei Até esqueci de colocar no vídeo, mas eu vou mostrar aqui pra vocês Então like do amor se você gosta de vídeos de maquiagens De coisinhas da China, lojinhas da China, lojinhas online Se inscreve no canal também, tem uma playlist aqui cheia desses videozinhos de comprinhas na Shopee Ou de outras lojas também da China, tá bom, minha vida? E bora pra essa makezinha Bem, nós vamos começar hoje, a minha pele vai estar cuidada Já fiz a minha rotina dia maravilhosa Inclusive essa semana eu postei aqui no canal uma rotina dia bem simplesinha, bem legal Então se você quiser assistir, tá bem pertinho aqui desse vídeo Então agora vamos para o nosso cero primer anti oleosidade da Max Love Eu paguei super barato, vocês viram no vídeo de comprinhas da Shopee Se não viram, vai lá também Aliás, vou deixar aqui embaixo nos comentários O link dessa comprinha aqui das coisas que eu comprei Que ela tem o preço, tem a loja, tem tudo Então eu vou começar colocando esse serum aqui, olha O meu cheirinho dele Cheirinho bem suave, cheiro de nada quase Ó, vem bastante produto, vem 30ml Aí aqui tá escrito dia, ó Dia, escrito dia, tá passando durante o dia Vou espalhar todo esse serum pelo meu rosto Ele tem um cheirinho muito suave, sabe? Vamos ver se ele absorve na pele, porque eu odeio Olha isso aqui, ó Sabe o que é isso aqui, ó? O protetor solar Ai, gente, eu não gosto desse protetor solar que eu tô usando Ó, se eu tomar cuidado com o protetor que eu coloco antes, ó, tá vendo? Ai, é aquele da abelha rainha que eu não gosto, que esfarela, sabe? É aquele da vitamina C Nossa, eu uso ele mais pro dia a dia, porque não dá Mas o ser absorveu bem, olha Ele ficou bem absorvido, eu vou esperar mais um pouquinho Pra ver se seca mais, que eu ainda sinto ele, sabe? Eu achava que era tipo aquele serum que você passa, ele já seca e já absorve Porque ele é anti-oleosidade Então eu achava que ele era bem assim, sequinho, sabe? Mas ele fica meio peguentinho ainda, entendeu? Mas ok, né? Eu joguei a caixa fora, né? Mas joguei a caixa fora, infelizmente Mas é isso, só fala aqui que ele é anti-oleosidade E que é legal também usar antes da maquiagem Daí eu lembro, usar antes da maquiagem é bem bacana Bom, já absorveu bem Agora, como eu não comprei nenhuma base na Shopee Eu vou usar essa base aqui da Max Love Que vocês encontram por lá É uma base muito boa O serum já secou, mas eu ainda sinto ele, tá? Então ele não seca totalmente na pele, não Ele fica assim, meio peguentinho Eu vou colocar um pouquinho dessa base aqui, ó Vou colocar um tanto assim E eu vou espalhar Espalhar apenas Com esse pincel De silicone que eu comprei na Shopee Que eu gosto dele pra espalhar a base E depois eu venho com o Kabuki espumando Então eu faço assim, ó Tá vendo, ó? Por que eu gosto dele pra isso? Porque ele não absorve produto Ele espalha bem, ó Acho que eu vou vir com a esponjinha Vem com a esponjinha depois Espumando essa base, tá vendo, ó? Ela espalha toda no rosto Depois só vim espumando com a esponjinha Ó, espalhei tudo Olha aqui, ó Olha aqui, espalhei toda a base E agora eu vou vir com a esponjinha úmida Espumando tudo isso daqui Vamos lá Olha, amigas, como é que ficou? Essa base, ela é muito boa E esse modo de aplicar a base antes de esfumar Eu acho que facilita muito, sabe? Depois na hora de esfumar Esfuma muito mais rápido Ó Eu amo essa base A cor dessa base No meu tom de pele Deixa eu ver se eu acho aqui A numeração dela pra vocês Porque não vem falando, gente Não vem falando aqui Fica na caixa Não fica na embalagem Mas é uma base muito boa Com efeito mais Uma cobertura média-alta, olha A pele fica linda com essa base Eu adoro Então Usando aí junto O nosso pincel Que eu comprei também na Shopee Que eu adoro É bom tanto pra isso Quanto pra aplicar Máscaras faciais Porque daí a cega não tem cerdas, né? Isso aqui é um silicone E aí não vai absorver produto Então Tanto pra um Quanto pra outro Eu indico Tanto pra base Quanto pra aplicar gila Ou qualquer outra máscara facial Que você tem aí É muito legal Eu adorei Muito bom Tô chateada Porque eu esqueci de um detalhe De usar com vocês O Primer Fix Da Ruby Rose Embora, gente Esse é um produto muito confuso Por quê? Lembra disso pra vocês Que ele é um produto curioso Que eu não sei se daria certo na pele Aí tinha uma Teve uma amiga nossa lá no Instagram Que falou Sully Esse Primer Fix É pra você misturar com glitter É... Pra colocar no Coca-Cola No olho A Ruby Rose fala sobre isso Mas é que atrás do modo de usar Não fala isso Fala aqui, ó Aplica uma camada fina Sobre a área desejada Espalhando bem Também pode ser misturado A maquiagem Antes da aplicação Secagem rápida Usar de preferência Demaquilante bifásico Para facilitar a remoção Então assim Eu entendo que Eu entendi que era pra passar No rosto todo Quando eu li Não era pra passar Pra usar com glitter Ou qualquer outra coisa Ou no olho, não Mas as meninas Estavam falando que era pra isso Mas as meninas não, né Uma colega minha lá do Instagram Só que eu esqueci de usar Com vocês aqui, amiga Esqueci de usar Ai, eu vou ficar aqui Na minha mão de novo Só pra vocês verem A textura dele, olha É um óleo Tá vendo? É um óleo Ó E eu achei bem esquisito Quando eu comprei ele Eu achava que Ele era tipo em gel Sabe? Aqueles fixadores em gel De maquiagem Eu achava que era isso E ele é bem oleoso Ó, tá vendo? Não tem cheiro de óleo Tem cheiro de óleo Assim Então eu não sei exatamente Assim como é que se usa Então vocês vão comentando Aí embaixo, tá? Como é que se usa Pra usar certo Na próxima vez Se passa realmente no rosto Ou se é pra diluir Maquiagem Diluir corretivo Eu entendi também Que seria mais ou menos isso Pra diluir Acho que pra diluir Ele serviria muito bem Pra diluir base Ou diluir corretivo Maquiagem sim, né? Porque na pele, ó Agora ele secou Ficou seco Mas não ficou sequinho, sabe? É aveludado Assim não Ele fica seco É, mas você sabe Que teve um óleo aqui Entendeu? Ele fica meio peguento Então assim Eu passei Eu fiquei na dúvida Esqueci de usar ele com vocês aqui Mas por um lado Foi até bom Comenta aqui embaixo Como é que se usa real Esse primer fixador A prova d'água Olha Fix finish Da Ruby Rose Na próxima vez Eu uso com vocês, tá bom? Bom, agora vamos Para o nosso corretivo A base já sentou Na pele Já tá bem bonita E vamos usar hoje A paleta de corretivo Da Ruby Rose Que eu tava muito ansiosa Pra usar Tem vários tons aqui Olha só Muito legal Vou tentar usar É que esse escuro aqui Eu queria fazer um contorno Mas eu não sei Se vai dar pra fazer contorno com ele Porque ele não é tão escuro assim, né? Bom, vou começar com essa corzinha aqui Mais clara, ó Acho que o S ou S Essa daqui, ó Essa cor aqui Eu vou colocar aqui Abaixo dos olhos Pra poder fazer iluminação Peguei um pincel aqui, ó De corretivo E vou pegar Tipo assim Diluir que eu falo É colocar um pinguinho aqui Nesse corretivo Pra ele ficar mais fino Sabe? Quando eu falo do Timer Do fixador ali Pra diluir maquiagem É pra maquiagem poder Nossa, gente Cobertura boa Pra maquiagem ficar mais fina Olha só Vou vir com a mesma esponjinha Desculpa Vou vir com a mesma esponjinha Que eu esfumei a base No lado limpo, ó Vou esfumar aqui O corretivo Mas eu já vi Que ela tem uma cobertura Bem boa, olha Ruby Rose, né, amiga? Ruby Rose é rara Nos produtos de pele, gente Olha Que cobertura boa Olha isso, gente Tira até o fundo do olho Da olheira, aliás Olha que coisa boa Eu esfumei com a esponjinha Imagina com o pincel Eu vou esfumar outro olho Com o pincel Mas com a esponjinha Ficou lindo, ó Pop Escoletivo Adorei Vou colocar mais um pouquinho Agora do outro lado E vou esfumar Mais um pouquinho não, né? Vou colocar aqui do outro lado E vou esfumar agora Com o pincel Porque o pincel Eu acho que ele traz Mais cobertura, sabe? Quando esfuma com o pincel A esponjinha deixa mais leve E o pincel deixa mais Reboquinha Peguei um pincelzinho aqui E vou dando batidinhas assim, ó Pra esfumar Nossa, gente Que legal Eu paguei 7 reais nessa paleta Ó, deu mesmo mais cobertura Com o pincel Deu mais cobertura Eu paguei 7 reais E pouquinho nessa paleta Foi muito barato Vem bastante tons legais E tem outras paletas lá Tem outros tons também Mais claro Bem mais escuro Já quero mais escuro Pra gente poder trabalhar mais Com a pele negra, né? Fazer contornos Ó Vou colocar aqui também Um pouquinho Pra iluminar Amei essa paleta de corretivo E ela é sequinha, sabe? Não é um corretivo peguenta É um corretivo que depois Fica sequinho na pele Adorei Achei maravilhosa a cobertura Muito top Vou pegar aqui Com o mesmo pincel Vou dar uma limpadinha aqui Vou tentar pegar o mais escuro Que é esse daqui, ó E vou tentar marcar aqui o meu Vamos ver se dá certo Aí eu fico colocando tudo errado Eu fico colocando tudo errado Na hora de esfumar eu faço tudo cagada Ó Vamos ver se dá alguma diferença Porque ele é um escuro Mas não é tão escuro, entendeu? Eu acho que pra essa parte Seria legal eu diluir O que vocês acham? Vou colocar aqui uma quantidade boa Se vai dar ruim não sabemos, né? Porque eu não sei fazer essas coisas muito bem, não Vou colocar aqui embaixo Vou fazer nas pessoas Em mim Eu não tô acostumada Tá vendo? Vou filmar com a esponjinha Vamos lá Olha, deu uma sombra, né? Ai, gente, tô apaixonada nessa paleta Tô apaixonada nessa paleta de corretivo Que coisa linda E ele é fácil de esfumar, sabe? É muito fácil pra esfumar Rapidinho esfuma Tava morrendo de medo Mas deu tudo certo, olha Olha como devolveu Olha essa sombra Olha isso aqui Amiga Vou esfumar melhor aqui, né? Pra não ficar Gente, amei Amei Olha que eu tô ainda Iniciante nos corretivos da vida Nos contornos da vida Ó Eu vou pegar um pouquinho do claro de novo Ai, gente Por que você não tem essa paleta de corretivo? Paguei sete reais Sabe o que é sete reais? Paguei sete reais nela Muito boa Muito boa Ó Muito top Olha O contorno Tudo ficou lindo Uma pele muito bonita Adorei Nossa Mente de paixão Vocês vão comentando Não tenho pó Então eu vou usar um pó aqui Que eu tenho aqui Esse aqui da Avon Que tá aqui em cima Nossa, que é mais escuro Pera aí, gente Vou pegar um pó Ó, eu vou usar esse também Da Ruby Rose Pózinho da Ruby Rose, ó Meu tom exato Vou passar por todo o rosto Aliás, eu vou passar por aqui, ó E vou passar Eu vou selar esse corretivo aí Com algum pó solto Ó Só pra selar mesmo aqui O contorno Nossa, gente Tô muito feliz Com essa paleta Sério Achei ela muito linda Vou pegar aqui Um pózinho solto Qualquer Um pózinho banana, ó Pra poder selar São produtos que, assim A gente consegue encontrar fácil Na Shopee, tá? Que eu tô usando Ruby Rose Porque o que mais tem na Shopee É Ruby Rose Então é fácil de vocês encontrar Esses pózinhos banana também Tem de novo Vou aplicar aqui, gente Ruby Rose sobre Ruby Rose Passei o pó ele, né No rosto E tô apaixonada, gente Nessa paletinha Vocês precisam real Ter Sete reais, amiga Uma paleta dessa Ih Um achado Um achado Ó Pronto Vou deixar o pózinho aqui E vamos agora Pra uma parte muito interessante Ai, tô com medo de borrar Minha maquiagem Quero colocar com vocês Isso daqui, ó Tatu de sobrancelha Ai, gente Como é que faz isso? Pera Eu vou cortar Vou cortar Olha, são todas do mesmo tamanho Viu, gente? São todas do mesmo tamanho Não tem diferença Então eu vou pegar aqui de baixo Ó Vou cortar aqui Uma fileirinha Ai, meu Deus Peguei água Porque eu acho que tem que colocar água por cima Sabe? Eu já tenho sobrancelha, né? Não sei por que eu tô fazendo isso Porque eu tenho sobrancelha Eu quero ver se vai preencher mais A minha sobrancelha Ou pra quem tem Já tem Se funciona ou não Se vai pegar ou não Porque sobrancelha eu tenho, né, gente? Então nós vamos ver qual que vai ser Como ela vai se comportar aqui Entendeu? Ó Tô limpando aqui Tirando tudo que é base Pó Peguei uma água Um pouquinho de água Aqui, ó Ai, meu Deus Vou cortar Então esse daqui É aqui Esse daqui é aqui, né? Ai Ó, tô tirando o plástico Eu só não sei Ai, eu vou cortar no meio Vou cortar no meio Peraí, ó Vou cortar no meio Melhor, né? Não dá ruim Pra não dar ruim Só não dá pra saber O lugar exato Eu acho que é aqui Ó Ih, gente Eu acho que em mim Ele vai ficar muito pra cima Eu acho Bom, eu vou colocar aqui Deixa eu ver se ele gruda Não, não gruda Tem que segurar Espera ainda, então Deixa eu arrumar aqui o espelho Ai, ai, ai Ixi, já borrou tudo Vou colocar aqui, ó Vou deixar assim E vou vir com a água Assim por cima Vamos ver se é isso Se é colocando a água Por cima Porque eu não sei Te dizer Como é que funciona Isso não, gente Ó Tô indo com a mão mesmo Mas aí vocês podem Colocar Ó Quando coloca a água Ele começa a colar Aí vai borrar A minha maquiagem Será? Ai, que luta Que eu não faço Por vocês, hein Já deixa o like Então, por favor Como uma forma De retribuição Obrigada Ó Eu acho que Se você tiver Uma esponjinha Pequenininha Umedecida Eu acho que dá certo Também Acho que até melhor Sabe A situação Gente A situação Meu Deus Que luta Ih Saiu do Ai Saiu do lugar Amiga Ai, que difícil Colocar isso Mano Ó Olhando assim Parece que tá no lugar Certo, né Quando eu tirar Já vi um pedacinho Não vai dar certo Amiga Não vai Ai, que luta Mas que ele gruda Ele gruda Ó Mas ele tá grudado Se começa a umedecer Ele fica grudado Ó Você indica Vocês fazerem isso Antes da base, tá Façam antes da base Ó Vou tirar Saiu tudo Gente Que engraçado Olha isso Gente É pra quem Não tem sobrancelha Olha aqui Como fica real Fica muito real Mas é pra quem Realmente Não tem sobrancelha Nenhuma A irmã Sônia Ficou boa Com essa sobrancelha Ia ficar Gente Eu como maquiadora Isso daqui Vai ser tudo Na minha vida Tem clientes Que não tem sobrancelha Vou treinar nelas Eu vou trazer um vídeo Pra vocês Eu vou fazer nelas E vou trazer um vídeo Pra vocês Olha isso Como que fica real Aqui embaixo A raiz Vocês tão vendo Olha Isso aqui é a tatuagem É a tatuagem Eu caguei minha maquiagem Simplesmente caguei Não vou nem colocar outra Gente Não, não vou colocar outra Porque ó É real pra quem Não tem sobrancelha Porque junta com a nossa Junta com a tatuagem Não dá certo Porque o parecido Tá com cola por cima Mas pra quem Não tem nada De sobrancelha Isso aqui vai salvar A vida de vocês Muito legal Muito bacana Eu vou tirar, tá Eu vou tirar com vocês Ele é real Um adesivo Uma cola Olha aqui ó Tá vendo Ele é muito engraçado Nossa gente É muito legal Muito legal Acho que eu vou estragar mais A maquiagem Não estragou tanto não Ele é um adesivinho Ó Essa raiz aqui Tá muito original Gente Uma raiz perfeita Perfeita Deixa aqui Não sai não Deixa eu passar aqui O cotonete Pra ver se sai Só sai com demaquilante Agora saiu Pra quem não tem sobrancelha Meu Paguei 3 reais Esse negócio Eu acho que foi 3 ou 2 2,99 Eu acho Não foi Ó Tirei Indico muito Porque ele é muito legal Muito divertido E funciona Sabe Mas você não tem que ter Nada De sobrancelha Nada, nada, nada Pra poder dar certo Vamos continuar Essa é uma paleta de sombra Essa eu comprei na Shopee Claro que não é original Tá gente Falsificada Que é a paletinha da Huda Que eu já sujei Toda de maquiagem Porque eu já usei ela Peraí Deixa eu organizar aqui Já usei pra testar Essa paletinha nude Olha só Da Huda Beauty Comprei lá na Shopee Aí você abre Tem essa Esse papelzinho Que é pra proteger As sombras Que são lindas E também tem um espelho Tá As sombras são de fato Maravilhosas Principalmente As cintilantes Eu comprei mais Por conta das cintilantes Do que das sombras nude Claro que não vai dar Pra gente usar tudo Aqui hoje Mas eu vou começar Usando esse daqui Pra fazer o esfumadão Esfumadão com vocês É muito linda Essa paleta Muito bonita Eu vou ver se eu acho O link dela E coloco aí pra vocês Que eu não comprei Pelo meu celular Eu comprei pelo celular Do meu esposo Pela Shopee dele Ele tava com frete grátis Mas eu já tinha acabado E ainda tinha Aí eu peguei do dele Ó, tá vendo como As sombras são até pigmentadas As nude Eu não achei tão, tão, tão Pigmentadas Mas as cintilantes Compensam Foi barato, gente Acho que eu paguei Uns 25 reais nela E compensou muito Porque assim Ah, as cintilantes Vale muito a pena Mais que pelas cintilantes mesmo E por ela ser tão bonita Que é uma paleta Muito bonita Ó Fazendo aqui no esfumado Com ela Não dá pra gente usar Todas as sombras hoje Mas eu vou gravando O vídeo pra vocês E vou usando ela Com vocês, tá? Ó Tá vendo? Fica até lindo, né? Vou usar agora Esse daqui mais clarinho Ó Pra iluminar Baixo da sobrancelha Eu ia vir fazer Um vídeo resenha dela Mas eu falei Ah, eu vou usar logo Com as meninas As meninas já vê Como que ela é E hoje eu vou falando Sobre ela É, vale a pena Vale Não é original, né, gente? Não é maravilhoso A original Porque eu já vi a original Já fiz um swatch Na MAC uma vez Tinha numa MAC Lá da Paulista E essa daqui É até que vale a pena 23 reais, né, gente? A original Essa daqui é 300 conto Mas ela é boa até, ó Bem pigmentada até Dá pra fazer um olhinho Bonito com ela, sabe? Ó Coloco aqui um clarinho Ai, que bonito Coloco aqui um clarinho E eu vou usar com vocês Agora uma cintilante Vou usar essa daqui, ó Essa de baixo Meia rosê, tá vendo? Eu vou passar com o dedo mesmo Ela aqui na pauta Pra vocês poderem ver Como ela é linda, olha Olha isso Ela parece Ela é meio holográfica, sabe? Ela é meio holográfica Não sei É linda essa cintilante Eu gostei mais Das cintilantes Do que das opacas Ó Vou colocar isso aqui no começo Bastante E com o dedo Parece que fixa mais ainda, né? Ó Fica lindo E no finalzinho Eu vou colocar uma sombrinha Mais escura Essa daqui, ó Tá do lado dessa Tá vendo? Vou colocar isso daqui Aqui no final Vamos ver se pigmenta Ó Pouco Pouco mais pigmenta Até porque eu esfumei Eu coloquei esfumado A primeira sombra também Na pálpebra, né? Sim Olha que lindo Esse cintilante, gente Eles são lindos Lindos de morrer Ó Eu queria que tivesse um tom desse Mais escuro Sabe? Que ia dar mais certo ainda Mas era uma paleta nude, né? Fala Ó Desfumar aqui E tá Usei o dedo que eu passei Iluminador Meu Deus Iluminador não Cintilante Ficou assim Muito lindo Eu vou terminar de fazer Esse olho com vocês E vou fazer o outro depois Mas é lindo, né, gente? Ó Ficou assim Vou passar um lápis nude Na linha d'água Então vou usar esse aqui Da Max Love Da Max Love não Da Belly Angel Que eu adoro Ele é bem cremosinho Vou passar aqui com vocês Que é melhor Ele é bem cremoso Adoro esse lápis Ele é um jumbo Não acaba nunca Vou tirar o pó aqui embaixo E vou passar aqui na rente A gente Esse corretivo Arrasou Esse corretivo Foi demais Foi Ó E vou passar a rente Aqui embaixo A sombrinha mais escura Que é essa daqui, ó Pincel Bem fininho assim, ó E vou passar aqui embaixo Só pra dar uma esfumadinha Assim Uma marcadinha, ó É linda essa paleta Muito bonita Só não sei se ainda tá na promoção, tá, gente? A gente ia comprar na promoção Aí vocês vão lá e ver se ainda tá o mesmo valor Mas ela é bem bonitinha, ó Os cintilantes são os melhores Vou fazer um swatch pra vocês mostrando os cintilantes Peraí Vou pegar de novo um clarinho aqui, ó Vou pegar esse clarinho aqui, ó Vou colocar aqui no centro Aqui no começo Aqui pra pegar uma Não é tão clarinho, não Mas deu certo, né, ó Deixa eu misturar aqui com esse Assim Vou fazer o outro olho aqui E já volto Olha, ficou assim o olho O que vocês acharam? Eu gostei Acho que ficou bem bonitinho Deixa eu espumar um pouco mais aqui em cima, ó É uma paleta muito bonita Dá pra vocês fazer muita coisa com ela Lá pros cintilantes, ó Coloquei o rosa, que foi o que eu usei Aí esse daqui é um rosa mais pink, ó Rosinha mais pink Aí tem esse que é um tom de dourado Meio dourado, sabe? Meio cobre, ó Lindo também Tem esse que é um rosinha puxado mais pro roxinho Ó Esses daqui já são sem glitter Esses daqui eles tem glitter Agora os sem glitters Que são cintilantes mais normalzinho, ó E esse Vocês verem aqui com glitter Eles são bem mais pigmentados, né, ó E esse último, ó Tá vendo? Vale muito a pena pelos cintilantes Olha só que lindo que eles são Os opacos também são legais, ó Mas assim, tem que colocar um fixadorzinho Pra eles durarem mais, sabe? Ó Tá vendo? São opacos São pigmentados, mas nem tanto, ó Os, com certeza, os com glitter São bem mais pigmentados, né Mas o olho ficou bem bonito Deu pra fazer um olhinho bem legal Então eu indico sim pro dia a dia Você que tá começando a se maquiar É uma paleta bem linda, ó Esses que tem glitter aqui, ó São os mais pigmentados, né Depois vem esses cintilantes normal E os opacos Pra que tá começando a se maquiar É uma paleta muito bonita E fácil de fazer maquiagem, né Porque ela é toda nude Então ela é bem fácil de maquiar Não tenho máscara de cílios Da Shopee Vou passar essa daqui da Arubiros Que vocês também encontram fácil por lá Esse verdinho aqui, ó Trópico máscara para cílios Define e alonga Vou passar ele e já volto Pera aí Lembrei que eu tenho cílios da Shopee Vou colocar ele Sim senhora Mas não vou colocar com vocês não, tá Porque demora muito pra colocar cílios Então eu vou colocar E volto já com ele no olho, tá bom? Mas eu postei vídeo esses dias, né Das comprinhas Coloquei o link deles De todos os cílios que eu comprei na Shopee Pra vocês irem lá comprar Então peraí Vou colocar e já volto Pra mostrar pra vocês Que esses cílios aqui Ele tem uma base transparente, ó Tá vendo que é transparente? Eu acho esses cílios mais chatinhos de colocar Aí vocês tem que tirar toda essa cola que vem nele, ó Tira tudo e coloca a cola que você vai usar, tá? Ela é bem chatinha de pôr Mas ela fica mais bonita, né Porque não tem aquela base preta Então, mais transparente é bom? É ótimo, fica lindo Mas é chatinho de pôr, mas dá certo Vou colocar Quando os cílios vai secando Eu vou passando um blush Um blush Vou dar essa daqui da Louis Anson Que tem uma marca que tem muito fácil na Shopee Luxúria E vou passar ele Que ele é muito lindo É um quarteto Olha, vem várias cores lindas Ele é super pigmentado Eu amo os blushes da Louis Anson Eles são ótimos Até pra quem tá começando como maquiadora É uma paletinha que eu indico muito Porque ele é muito boa É uma paletinha muito boa Muito bem pigmentada Ó Assim Tudo baratinho, viu gente? Isso aqui na paletinha eu paguei 12 reais Isso aqui é uma paleta que não vai acabar nunca com vocês Porque demora, né? Paleta de blush demora muito pra acabar Ó, tem até iluminador Tô usando iluminador da paleta Que é esse daqui, ó Mais bronze Vou mostrar aqui a maquiagem já finalizada Porque acabou a memória aqui do meu Da minha câmera Mas olha como ficou lindo Coloquei os cílios Passei a máscara de cílios Passei também o batom da Ruby Rose Que é o 241 Muito lindo esse batom Olha só Eu achei que ficou linda, amei Que olha o contorno, gente Dá pra ver tudo Amei tudo demais Gostou? Deixa o like Inscreve no canal Vai no meu Instagram Vou postar uma fotinha por lá também Minha amiga Tô apaixonada nesses cílios Ficou tudo lindo Se inscreve no canal, tá? Deixa o like do amor Se vocês gostaram E é isso Beijão no coração Minha riqueza Coisa linda A gente se encontra amanhã No próximo vídeo Te espero Beijão e até lá Tchau